Música Assista agora, Programa Seguro. Programa livre para todos os públicos. Programa Seguro. Oferecimento, cartão de crédito Porto Seguro. Quem tem, paga menos no seguro de auto. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América, a vida é imprevisível e isso é muito bom. Tóquio Marini Seguradora. Há mais de 50 anos levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Zurich Seguros. Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização do Estado de São Paulo. Boa noite. A Mister Liber Brasil, corretora de seguros, se destaca hoje entre as maiores do país. Ela foi criada com o objetivo de ser a primeira corretora especializada em seguros e investimentos para o profissional liberal. E no Programa Seguro de hoje, vamos receber Josusmar Alves de Souza, corretor de seguros. O Programa Seguro está no ar. Boa noite. Mais um domingo, mais um Programa Seguro. Hoje recebendo o colega, o corretor de seguros, o amigo Josusmar Alves de Souza. Josusmar, muito obrigado pela sua presença. Você e a Mister Liber Brasil são muito importantes para o nosso mercado e trazendo você até aqui, eu consigo completar um desejo do corretor que nos assiste de analisar, de comparar, de estudar corretores de sucesso e corretores em alguns nichos que nós vamos falar já já. Mas muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço, Boris, agradeço a equipe do programa. Para mim é uma honra, principalmente porque ele iniciou, há algum tempo atrás, há cinco anos atrás, com um grande amigo, que foi o Leôncio, que me deu um empurrão significativo na minha carreira. Então, eu agradeço a vocês, é uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. Josusmar, às vezes o corretor de seguros, o nosso colega, acha que você nasceu grande. Como surgiu o Josusmar no mercado e a Mister Liber, como surgiu? Tudo começou em agosto de 84, Boris. Na época, 22 anos, comecei em uma corretora independente, trabalhava apenas com uma seguradora, comecei como agente de vida e galguei todos os cargos dentro dessa corretora até 1994. Foram dez anos de aprendizado, de liderança também, aprendi a trabalhar com equipes, a montar equipes, a desenvolver e trabalhando principalmente o seguro individual, aquele que era o mais difícil. Então, acabei me apaixonando por esse mercado, por esse produto, que é o Vida, onde na época significava menos de 0,5% do nosso PIB. Então, foi uma história, ao mesmo tempo, de desafio e paixão. Me apaixonei pelo Vida. Foi assim que começou. E a Mister Liber, ela nasceu de um desafio. Em setembro de 94, nós resolvemos criar uma corretora, porque a corretora que eu trabalhava virou uma seguradora. Então, e a proposta era ser um diretor da seguradora e a minha ideia sempre foi criar pessoas para o mercado do seguro de vida. E eu só tinha essa possibilidade criando a Mister Liber. E por que Mister Liber? O Mister vem de ocupação. Liber, no latim, liberalis, que é derivado, é o livre. Eu gosto de trabalhar com profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, não é? Então, foi assim que eu comecei em 84 e dei a sequência a partir de 94 para 95. Entramos em contato com algumas seguradoras. Houve uma história de conquista, porque algumas vieram conversar com a gente. Já conhecia a minha história de formação de equipe, da formação de pessoas. E foi lançado o desafio para trabalhar com uma grande seguradora, ao qual eu trabalhava muito com automóvel. O carro-chefe era automóvel. 97% da produção era automóvel. E eu queria desenvolver, junto com essa companhia, o departamento Vida e Previdência. Lancei um desafio na época, que até 2020, faltam mais seis anos, essa companhia estaria vendendo mais vida do que automóvel. É um grande desafio, porque é a seguradora número um do mercado hoje se tratando de automóvel, não é? O seguro de vida, eu tenho falado isso constantemente aqui com os colegas que gostam dessa área. É um seguro, talvez o mais nobre dos seguros, talvez o mais amoroso dos seguros. É onde o segurado, o profissional, ele se preocupa com a vida dos seus familiares. Ele tem o falecimento e ele deixa um capital para que essa família conclua os seus sonhos, os sonhos construídos juntos e, de alguma forma, amenize uma perda irreparável até. A venda consultiva é o segredo de um seguro de vida bem feito? Entender a necessidade do seu cliente, conversar com ele é uma forma mais eficaz de uma venda realmente estratégica? Com certeza, Boris. É o que nós praticamos hoje, é a venda consultiva, não é? Nós visitamos cada cliente no seu local de trabalho, no seu consultório, na sua residência. E o seguro de vida, como você mesmo acabou de falar, é... Para mim, é o seguro mais importante que existe. É o único que nós sabemos que tem o risco certo. Mas, em compensação, é uma função social do corretor de seguros, porque seguro de vida só faz quem ama. Exige muito desprendimento, porque o segurado, quando ele faz o seguro, ele está pagando por algo que não é para ele. É para a família, são para as pessoas que ele mais ama. E a forma de comercialização tem que ser muito clara e objetiva, porque exige uma série de argumentos no que se diz respeito ao capital segurado. Um exemplo, é quando você faz o seguro de automóvel, você nunca faz por 40, tipo assim, ele vale 100 mil, você vai fazer por 40 mil. O seguro de vida, você tem que saber mensurar o capital segurado dele. Uma pessoa que necessita hoje no valor de 1 milhão, não adianta você fazer um seguro de 400 mil. Então, é um seguro extremamente que tem um fim social. José Osmar, uma das suas características aí reconhecidas, entre outras, é realmente o treinamento. Você tem o DNA, você tem a habilidade de realizar treinamentos. E você faz esse treinamento, e pode ser que eu tenha entendido errado esse tempo todo, de duas formas. Se alguém quiser iniciar numa carreira, começar a agenciar, vender seguro de vida, pode procurar Mr. Lieber. Ela vai treinar, vai sentir se essa pessoa realmente tem habilidade para trabalhar nesse segmento e vai formar esse profissional. A pergunta é muito simples e de corintiano para corintiano. De um zagueiro, você faz o médio volante, mas de um zagueiro você não faz o centroavante. Um corretor especializado em automóvel, tem chance de ser um corretor de sucesso no vida individual? Tem, com certeza. Quando você fala de treinamento, a minha formação foi exatamente essa. Eu, na época, mais ou menos 2000, 2001, eu tive o empurrão de um grande amigo e também corretor de seguros. Eu acho que o corretor hoje, ele precisa muito se ajudar. Claro. Ele necessita também de conhecimento. A minha função, eu acho que é uma função aqui na Terra, também é ajudar o próprio corretor, pela profissão e conhecimento que eu tenho. E se tratando de treinamento, tudo iniciou com o corretor de seguros entre 2000 e 2001. Leôncio, na época, é um grande corretor, acho que para mim um dos maiores que o país já teve, ele deu um empurrão. Josos, todo esse conhecimento que você tem, por que você não repassa para a classe? Então, ele, através do almoço do Sincor, na época, ele me colocava para fazer a palestra, simplesmente colocando, como o Deio Cardi fez em 1912, na 27ª lá em Nova Iorque, ele simplesmente reunia pessoas onde contavam a sua história. Eu comecei a fazer isso com os corretores de seguros. E muitos deles perguntavam, poxa, eu vendo automóvel, mas eu não consigo vender o vida, porque o Brasil é um país preconceituoso, ninguém compra a vida. E certo fato, sim, pela falta de, como é que eu posso, de uma cultura. Mas, se você oferecer, você tem todos os dados do teu cliente, você tem data de nascimento, você tem a pólice completa, o que está faltando é você oferecer para ele. Ah, mas eu não tenho conhecimento, aí deixa comigo. Então, a minha função, além de criar as pessoas para venderem o seguro de vida, deixo as portas da Mr. Liber abertas, tanto a quem está iniciando uma profissão, como a um corretor. Por exemplo, corretores como o Renato Costa, do Rio de Janeiro, que tem 25 anos de corretagem, 5 mil itens de automóvel, mas ele não tinha uma pólice de vida vendida. Então, ele teve o desprendimento, que é o que nós colocamos, né? Então, essa palavra desprendimento, eu devo muito a duas pessoas, que seria o Leôncio de Arruda, um grande abraço, assim, aonde ele esteja hoje, e ao doutor Jaime, que eu assisti uma palestra de desprendimento dele e me encantou. Então, eu falei, poxa, quem sou eu para não passar o conhecimento aos colegas de profissão? Então, esse colega veio, teve o desprendimento de ficar uma semana na corretora, depois de assistir uma palestra nossa no Rio de Janeiro, e falou, Jôsos, eu tenho dois problemas sérios. Um é, eu não consigo ter tempo para ofertar o seguro de vida, e o outro, eu não tenho conhecimento. Então, o que nós fizemos? Falei, Renato, se eu arrumar solução para os dois, você vai vender? Ele falou, olha, se você conseguir tempo para mim, porque eu tenho muita coisa, eu faço minhas inovações, eu faço cálculo, eu faço tudo. Falei, então, fica uma semana conosco. Ganha uma semana da tua vida, né? Porque o maior ativo que o ser humano tem é o tempo. Então, ele esteve lá. Ele ficou uma semana, pagou hotel, pagou avião, e investiu nele. Ele teve a oportunidade de sair com os nossos vendedores, com o meu filho, né? Porque o meu filho hoje, ele é uma pessoa formadora de pessoas também, o Felipe, está de volta. Ficou um ano fora, agora já voltou. E ele mostrou para o Renato que é possível. O que eu fiz para ele? Toda quinta-feira, ele ia se dedicar exclusivamente ao seguro de vida. Ele aprendeu, ensinei para ele o que era o seguro de vida. Ensinei não, compartilhei, eu não ensino nada. Eu compartilho. Trocou experiência. Troquei experiência com ele, e ele passou a comercializar, ofertando para os clientes. Ele começou a fazer o cross-selling da carteira que ele tem. E começou a vender, começou a ter um resultado, não é? E, inclusive, ganhou prêmios nas seguradoras como grande vendedor de seguro de vida do Rio de Janeiro. Jesus Mar, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Na volta, eu vou querer, você tocou no seu filho aí, eu vou querer falar um pouquinho de sucessão e de como o corretor ainda pode trocar experiências com você. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já, já. Você sabia? Em pouco mais de dois anos, a frota assegurada pulou de 11 para 15 milhões e meio de veículos. Esse crescimento foi proporcionado pelo ingresso de parte da nova classe média no mercado de seguros. O que é o porto seguro? O que é o meu autógrafo, né? Não, só o telefone do corretor. A toda hora, entrevistos acontecem. Uns bons, outros nem tanto. Mas são eles que criam momentos inesquecíveis. Por isso, viva sem medo. O resto, deixe com a Sul América. Afinal, são 118 anos trabalhando para cuidar cada vez melhor da sua saúde, do seu carro, da sua família, do seu presente e do seu futuro. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. Peça Sul América para o seu corretor. Porque o melhor da vida não pode parar, o seguro Allianz Auto oferece serviço de motorista, que leva você do local do sinistro ao seu destino. Allianz, com você de A a Z. 200 reais mais 300 reais. Não fecha. Vai que você não tem uma equipe em si no futuro para fazer você voltar no tempo. Aí é melhor fazer uma previdência privada da Bradesco Seguros e garantir uma renda mensal na sua aposentadoria. Afinal, vai que... Em uma colisão a 60 quilômetros por hora, uma pessoa de 60 quilos chega a pesar quase uma tonelada. Use o cinto também no banco de trás e, em caso de acidente, solicite seu seguro DPVAT. DPVAT, o seguro do trânsito. Em 2001, Goulart de Andrade conhece a técnica da flotação, que tinha como objetivo despoluir o rio Pinheiros. Treze anos depois, a nova geração atualiza a matéria e descobre por que esta técnica foi extinta nos dias de hoje. Vem comigo, neste domingo, 11h30 da noite. O programa Seguro está de volta e continuamos a entrevista com o Josusmar Alves de Souza, corretor de seguros. Boris, é com você. Estamos de volta com o programa Seguro, hoje com o Josusmar Alves de Souza, Mr. Liber Brasil. Josusmar, você falava um pouquinho antes do intervalo no seu filho. Quero aproveitar também e mandar um abraço para a sua esposa, uma pessoa espetacular, também envolvida no processo da corretora. Como é para você, que é um tema bastante recorrente hoje, saber que você tem sucessão na empresa? Ver teu filho no negócio? Muitos corretores, às vezes, têm um pouquinho de receio de que o filho não vá seguir na profissão. O que você recomenda para que o filho consiga seguir os passos? Ele está na corretora, Boris, desde os 15 e 16 anos. Começou como office boy, começou levando correspondência às seguradoras. E, de repente, ele falou, pai, eu queria assistir uma palestra sua sobre como vender seguro de vida. Aí, esteve em Brasília comigo e ele também recebeu um apoio de um grande corretor, de um outro corretor, que foi o Ademir, o Ademir Novo, um grande amigo também. Então, ele falou, poxa, o que você está fazendo aqui? Ajuda o teu pai a vender também. Então, ele começou, quis entrar na área comercial, saiu comigo, viu como se faz o dia a dia na área de vendas. E é um orgulho para mim, não é? Ele tem apenas 23 anos e ele tem uma determinação e o DNA de formação de pessoas. Ele sabe, por exemplo, detectar o que é uma pessoa de talento, não é? E o que ele gosta? Ele é um homem comercial. Nasceu com essa possibilidade de levar o negócio adiante, não é? Ele já tem o dom comercial. Já tem o dom comercial. E com os cursos, com as palestras, ele vai lapidando esse dom, ele vai se tornando cada vez mais expert no assunto, é isso? Exatamente. Então, ele está se aprofundando cada vez mais, não é? E esse tino comercial que ele tem em descobrir talentos, isso é o que mais me encanta, aprendo muito com ele. Aonde está e que tamanho está a Mr. Lieber hoje? A Mr. Lieber, quando você falou no começo, se nós já começamos grande, não, Boris. Nós começamos em uma salinha pequena, isso é um recado a todo corretor que está começando agora também. Na Faria Lima, eu, minha esposa, o Felipe na época tinha 4 anos, a Gabriela, minha filha, tinha 2, ela marcava as entrevistas e eu saía para vender. Hoje, a Mr. Lieber, graças a Deus, ela tem uma forma, ela está muito grande. Nós temos a matriz aqui em São Paulo, filial no Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre. Então, nas principais capitais e o futuro 2015, seria Fortaleza e Recife também, sempre divulgando a cultura do seguro individual. A nossa empresa hoje, ela tem quase 20 mil apólices de seguros individuais. Eu ainda não sou um expert em seguros empresariais. É uma pequena falha que eu tenho, uma deficiência que eu tenho. Mas você é novo para aprender, você vai aprender, fica tranquilo. Agora, você falou rapidamente, eu queria deixar claro, você abriu as portas da Mr. Lieber para qualquer colega corretor bem intencionado vir compartilhar. Eu gosto dessa frase, dessa palavra que você usou, essa experiência. Então, vamos só repetir, você não cobra para dar curso, você não é um profissional para esse tipo de trabalho. Isso é uma missão que você tem com o mercado. Eu também penso da mesma forma, o mercado tem que estar bem para todo mundo, para que eu esteja bem. É por aí. Alguém tiver, entra no site, manda um e-mail para você, dá para bater um papo? Exatamente. Eu acho que quando eu falei de desprendimento, outro dia perguntaram para mim, você não tem medo de concorrência, abrindo as portas para outros corretores? Não. Eu acho que o trabalho que nós fazemos é tão bonito, é tão lindo, porque ele envolve muito paixão. E é isso que eu passo para eles. Deixo as portas da corretora em aberto. Entre 2012 e 2013 foram quase 300 corretores que tiveram oportunidade de ficar pelo menos uma semana conosco. Alguns, mais de uma vez, não cobramos nada. Eu sou partidário de uma frase de um grande amigo também, que também, nessa área de treinamento, a gente tem aprendido alguma coisa também, que é o Camilo. Manda um grande abraço para o Camilo também, que é por todos. Somos todos por todos. É verdade. Então, eu acredito que o corretor tem que se unir mais, ele tem que estar mais coeso, tem que lutar mais pela classe. E isso que eu faço, faço de coração aberto. Jesus Mato, uma venda bem feita de um seguro individual, que você teve uma indicação, com já alguém conhecido, ou alguém que recomendou, não uma venda fria, não pegar esse cara, vou ligar para esse cara. Não, uma venda já com uma certa aberturinha de porta. Quantas vezes você, em média, você acha que é necessário, você sabe quantas vezes são necessárias, para fechar o negócio? Eu faço a primeira, fecho na primeira, a decisão é se é do homem, a mulher já compartilha. O seguro de vida, quantas vezes e quem decide? Eu trabalho muito em média. A cada cinco visitas, a cada cinco entrevistas, nós temos a possibilidade, sendo por indicação, várias indicações, de sair pelo menos de um a dois fechamentos. Quando são indicações da mesma pessoa, Boris, a possibilidade aumenta, porque o ciclo de amizade já comenta sobre você também. Então, é primordial para o seguro de vida, para a venda do seguro de vida, as indicações. Argumentações, são objeções, são as coisas que nós mais trabalhamos, porque as reuniões que nós fazemos na empresa são diárias, das oito e meia até as nove, nove e quinze. Então, é a nossa escolinha. É como um time de futebol. Então, quando você tem que treinar, você tem que chutar gol, você tem que... Então, nós trabalhamos, não é? Que é o começo, o meio e o fim da visita. Exatamente. Não é por acaso. É muito trabalho e muita exigência também, não é? Então, é obrigatório cinco entrevistas, cinco visitas diárias para que a pessoa tenha resultado. E a decisão? Antigamente, o seguro de vida, a gente escutava, não, isso dá azar. Ah, tinha o pessoal mais antigo que realmente dava esse tipo de desculpa. A mulher tem um poder de decisão no seguro-saúde fundamental. Na verdade, quem decide o plano, quem decide a companhia, no saúde é a mulher. E no vida? Exatamente. No vida também. Eu indico aos meus colaboradores que façam a entrevista com o esposo e a mulher também. Porque ela também seria a maior interessada em caso da fólice, da falta do provedor principal. Então, a mulher tem um excelente poder de decisão e ela é muito mais preocupada do que o homem. Porque ela está preocupada com os filhos, ela está preocupada com a manutenção da educação, do padrão de vida. Então, ela tem um poder fundamental de decisão. E o homem, ele é muito, como é que eu posso falar? Ele é responsável, ele é a máquina de fazer dinheiro da casa dele. Mas acho que ele, às vezes, se acha um pouco super-homem. Não, não está na minha hora, daqui a pouco eu faço e ganho um tempinho. Exatamente. Tem uma frase que eu uso, que é o complexo do Highlander. O brasileiro, ele tem essa mania, ele acha que nunca vai acontecer com ele. E quando ele cisma de fazer o seguro de vida, é quando ele sabe, por exemplo, que está com alguma doença. Aí já não dá mais, já não dá mais para fazer o seguro de vida. Então, o seguro de vida tem que ser feito antes, seguro de pessoas. Hoje, com as clausas e as coberturas que nós temos, doenças graves, capitais do seguro de vida, até 15 milhões de reais. Então, hoje tudo está mais facilitado. E não adianta ele querer fazer o seguro de vida, quando, ah, eu tenho... Vem cá, eu até desconfio quando a pessoa liga, porque a primeira coisa eu faço a ADS, que é a Declaração de Saúde. Você está com alguma doença pré-existente? Porque se você tem, não adianta. Já para aqui. Já para por aqui. José Osmar, nosso tempo aqui voa. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero realmente agradecer a sua presença, quero renovar o convite. Eu acho que a gente tem muito para conversar, mas principalmente de amigo que você sabe que eu sou. Quero te dar os parabéns, compartilhar, abrir o seu escritório, abrir a sua experiência para colegas corretores, mostra que você é um cara diferenciado e que você realmente gosta daquilo que faz. Obrigado mesmo pela sua presença. Eu agradeço, Boris, agradeço a toda a equipe do programa e eu fico muito feliz de estar aqui. E era um sonho na época do Leôncio, não é? Porque ele foi um mestre para mim. Agradeço a todos. Um abraço também ao pessoal das seguradoras que nós trabalhamos. Agradeço a oportunidade de estar trabalhando com elas também. E um grande beijo para a minha família, que sem eles... Não somos nada. Não somos nada, exatamente. Ok. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e na volta nós estaremos respondendo algumas das perguntas que vocês nos enviaram. Não saia daí, voltamos já já. Você sabia? Já existe seguro que cobre mensalidade escolar em caso de desemprego. 200 reais mais 300 reais. Não fecha. Vai que você não tem uma equipe assim no futuro para fazer você voltar no tempo. Aí é melhor fazer uma presidência privada da Bradesco Seguros e garantir uma renda mensal na sua aposentadoria. Afinal, vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter. 75% dos acidentes ocorrem próximos de casa. Use o capacete. Em caso de acidente, solicite o seguro DPVAT. DPVAT. O seguro do trânsito. No crédito, amigo. Vai pagar o cartão de seguro ou o espetão? Não. Esse é o cartão de crédito da Porto Seguro. Como assim? Com ele de cara eu ganhei 5% de desconto no seguro do carro. E quanto mais eu uso, maior o desconto na renovação. Pode ser até de graça. A franquia pode cair pela metade. Eu não posso usar com milhas aéreas, na manutenção do carro. Cartão de crédito Porto Seguro. Vantagens impressionantes. Você quer o meu autógrafo, né? Não. Só o telefone do corretor. Tá? A toda hora, entrevistos acontecem. Uns bons, outros nem tanto. Mas são eles que criam momentos inesquecíveis. Por isso, viva sem medo. O resto, deixe com a Sul América. Afinal, são 118 anos trabalhando para cuidar cada vez melhor da sua saúde, do seu carro, da sua família, do seu presente e do seu futuro. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. Peça a Sul América para o seu corretor. Parabéns, Ituano, pela vitória no Campeonato Paulista. Confira tudo sobre essa final emocionante e detalhes da Copa do Brasil. Daqui a pouco, no Mesa Redonda. Estamos de volta e vamos responder agora algumas perguntas que vocês telespectadores nos enviaram. Boa noite, Boris. Boa noite, Luciana. A primeira pergunta vai aparecer aí no Plasma. O contratante tem direito ao prêmio do seguro, no caso de sinistro, em um imóvel sem escritura definitiva, apenas com contrato de compra e venda? Quem perguntou foi o Jones Guido. Jones, na verdade, o contratante tem direito à indenização. Prêmio do seguro é aquilo que você paga. O seguro, sim, será pago, mas será necessário fazer a regulamentação dessa documentação. Muito bem. E agora, a pergunta do Pedro, lá de Santa Catarina. Um beijo para Santa Catarina. Seguro de casas, apartamentos e salas comerciais são pagos mensal ou anualmente? Pedro, cada companhia tem a sua regra e um mínimo de dividir essas parcelas. Você tem que consultar algumas companhias que têm um custo adequado e uma forma de pagamento adequado. Talvez você não consiga mensalmente 12 vezes porque é um prêmio pequeno. Mas em algumas vezes, até sem a cobrança de juros, com certeza você vai conseguir. Muito bem. E se você tem alguma dúvida e quer nos enviar, acesse o nosso site, programaseguro.com.br. Lá você encontra o campo para nos enviar a sua pergunta. E não deixe de acessar o nosso Facebook e ficar por dentro das notícias do mercado de seguros. Por hoje é só, Boris. Hoje é só. Voltamos no próximo domingo com mais um Programa Seguro. Até a semana que vem. Até, Boris. Até a semana que vem. Nesta segunda, 11h30 da noite, Maria Lídia traz uma entrevista inédita em Hora do Voto. Assista agora a Passarela do Samba. E logo após, Além do Mais. Música Programa Seguro. Oferecimento, Cartão de Crédito Porto Seguro. Quem tem, paga menos no seguro de auto. Bradesco Seguros. É melhor ter. Sul América. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Tóquio Marini Seguradora. Há mais de 50 anos levando proteção e tranquilidade para todo o Brasil. Zurich Seguros. Sindicato da Seguradoras, Previdência e Capitalização do Estado de São Paulo. Música